Pastor Lucie Freitas passou verdadeiramente pelo vale da sombra da morte, quando no mês de abril, poucos dias depois de ter completado 45 anos de idade, precisou ser internado às pressas, em um quadro grave de falência dos órgãos, onde clinicamente os médicos diziam que ele não sobreviveria. Olá pessoal, boa tarde. Para dar um notícias aqui do Lucie, infelizmente ele está na UTI, mas a gente sabe que lá eles atendem bem melhor, ele deu derrame pleural, que é água no pulmão, tem água no abdômen, hepatite, afetou os rins e também o fígado. Então é um quadro muito difícil, até então a médica falou que é um quadro grave sim, só que a gente tem que crer que Deus vai intervir nessa situação. Eu já chorei, já me desesperei, mas eu quero confiar em Deus e aguardar nele. Porém, contrariando a medicina, Deus o levantou do leito e ele pôde testemunhar no último domingo, no congresso da terceira idade em Camboriú, a experiência sobrenatural que viveu com Deus na UTI, até que ele ouviu o Senhor ordenar que ele se levantasse e foi curado de maneira poderosa. Confira, seja impactado e receba também o seu milagre. Eu quero dar uma palavra rápida para minha esposa, ela que suportou todo o processo de enfermidade, ela que é uma guerreira, eu já chamo ela de minha Xena, Rainha Guerreira, e ela agora começou a me chamar de meu bebê. E eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram juntamente comigo, vocês lembram muito bem, eu estava aqui nesse púlpito, chorando e lamentando pela vida do meu esposo. Quando eu estava vindo do hospital naquele dia, eu me senti muito desesperada, mas na certeza que Deus poderia fazer um milagre. E Deus, quando eu estava no carro, o irmão me trazendo para casa, e eu senti no meu coração de vir aqui na igreja, no pavilhão, estava acontecendo o congresso dos Gideões, e Deus falava no meu coração, vai lá no pavilhão e representa o teu esposo. E assim eu vim, a igreja orou junto comigo, compadeceu da minha dor, e orou, buscou a Deus e aqui está, um grande milagre. Pela medicina, o Luciê já estava morto, porque o quadro dele foi bem grave, deu pancreatite, onde que deu falência nos órgãos, também no coração, derrame pleural, que é água no pulmão, isso também com pneumonia, enfim, o quadro dele era bem grave. E eu sou grata, irmãos, porque eu moro aqui em Camboriú já há 18 anos, e foi onde que eu conheci o meu esposo, formei a minha família, e aqui o pastor Lauro, que orou pelo Luciê agora nesse momento, foi quem apresentou os meus dois filhos, foi o pastor Lauro. Ele que apresentou o Thomas e o Pierre. Então, aqui essa igreja eu me sinto muito acolhida. As irmãs do circo de oração que tiveram comigo lá em casa, orando, eu quero dizer para a igreja, eu não me senti só, porque primeiramente Deus estava comigo, e cada um de vocês estava do meu lado. Eu não me senti desamparada, angustiada, nesse sentido de estar só porque a minha família não estava aqui comigo, mas vocês são a minha família. Eu quero agradecer a todos que estavam comigo, e eu estou aqui para louvar a Deus pela vida do meu esposo, que Deus me devolveu ele. Eu não queria ficar viúva de jeito nenhum. Irmãos, escutem, há oito meses atrás, eu estava em casa orando, era três e meia da manhã, e o Espírito Santo falou comigo e disse, a partir de amanhã você vai orar no tempo sede, das onze às três da manhã, pelo tempo que eu te mandar. E eu comecei uma campanha de oração e eu disse, Deus, levanta alguém para orar comigo, e nisso aparece a figura de um diácono lá da sede de Balneário, chamado Romão, um alemão. E ele chegou para mim e disse, Deus falou comigo que mandou você orar, e mandou eu orar com você. E nós começamos a orar. Nós oramos por cento e oitenta e três dias seguidos, aqui no tempo sede. Eu vinha dos congressos, não ia em casa jantar, vinha direto orar. Só que durante todo esse intervalo de oração, o Espírito Santo me dava visões. Eu vi o meu velório muitas vezes. Eu me vi morto muitas vezes, mas também me vi ressuscitado. Vi tudo aquilo que Deus pretende fazer daqui para frente, em outros lugares e outras oportunidades, e eu sou grato a Deus. Muitas vezes eu me levantava de manhã, e o Espírito Santo dizia, se prepare, você vai passar por uma experiência de morte, você vai morrer, mas eu vou lhe dar vida de novo. Ele falava comigo direto, nas coisas mais comuns. Às vezes eu estava na mesa, a mesa toda um dia, nós jantamos, almoçamos e tomamos café, sempre, todo dia, juntos. E eu estava ali na mesa, eu olhava para a minha família, e o Espírito Santo falou com o meu coração que não era para eu falar para ninguém, era uma coisa entre eu e ele. E eu fiquei naquele silêncio. E eu não tenho um segredo com a Dani. Quando foi, faltando uma semana, me deu uma vontade grande de contar para ela. Eu falei, eu vou contar para ela, que ela vai passar por isso, eu vou passar por isso, mas eu preciso falar. E quando eu fui falar na mesa, o Espírito Santo falou assim, não fale, isso é entre eu e você. E durante esse período todo, eu fiquei em oração. Quando deu 182 dias, eu vim para a igreja orar. E quando eu cheguei, sentei, para ler o texto bíblico, o Espírito Santo disse, é até hoje. Deu. 15 dias depois, eu estava pregando um seminário em Atalanta, aqui no sul do estado. Eu ministrei sexta-noite, sábado de manhã, de tarde à noite, domingo de manhã, de tarde à noite. Quando voltamos, eu senti um pouco de febre. E na sexta-feira, eu ainda fui pregar, quinta-feira eu fui pregar no Bom Samaritano, na consagração, uma convida do pastor Moisés. Só que de repente, o meu quadro clínico começou a se complicar. E eu fiquei com o umbigo vermelho, da cor de uma beterraba, bem grande. Pensavam tratar-se de uma hernia umbilical sangrada, mas não era nada disso. Eu estava com retenção de líquidos, eu estava com 5,5 litros de líquido do estômago. E esse líquido foi recolhido com agulhas de 12, 16, 18 centímetros, sem anestesia, lá no hospital. Tomei agulhadas até no umbigo. Eu nem precisei ser arrebatado para ver Jesus. Doía mesmo, né? Tomei, tomava morfina três vezes por dia. Quarenta e seis vezes eu tomei de pirona na veia. E nesses intervalos, nessas experiências terríveis, deu pancreatite aguda, deu água no pulmão, falência cardíaca, deu também falência dos rins. No nono dia, quem está me ouvindo diz amém. A igreja estava aqui, a dona estava aqui, quando foi feita a oração. Naquela hora, um anjo desceu na frente da minha cama. Ele disse, vamos a um lugar, eu vou te mostrar algumas coisas. Ele pegou na minha mão, e ele me trouxe aqui no pavilhão. Eu vi as pessoas orando, eu andei por meio da multidão, eu subi no púlpito, e eu escutava nitidamente a oração de cada coração. Eu vi a gente com o coração quebrantado, dizendo, Deus devolve, Ele é útil, devolve, Ele é útil, traga-o de volta. E Deus me mostrou o coração de tanta gente, depois me levou para outros lugares, me mostrou um monte de outras coisas. Quem está me ouvindo diz amém. Quando eu voltei para o meu corpo na cama, aquele anjo atravessou a minha cama, colocou a mão na minha cabeça, e me deu uma ordem, mas parecia uma trombeta no meu ouvido. Agora se levante dessa cama, e faça o que eu te mandei. No outro dia, o meu rim começou a funcionar, no outro dia o meu coração estava forte, no outro dia eu tomei banho sozinho pela primeira vez, eu fiquei 12 dias sem comer, e 12 dias sem beber. Eu mordi os lábios para chupar sangue, porque eu estava com tanta sede. Mas é impressionante que Deus é testemunha. Em momento algum eu disse, Deus me livra dessa situação. Eu só tinha uma preocupação, eu fiz uma promessa para mim mesmo e para Deus. Quando eu sair daqui, eu vou consertar tudo aquilo que é dano, já pediu para me consertar em casa, e eu não conserto há três meses. E quando eu saí, porque eu sabia, eu tinha certeza que voltaria. Não era uma experiência para a morte, era uma experiência para a glória de Deus. Eu quero declarar nesta noite, que enquanto eu estou pregando, Jesus pode curar enfermidades. Eu quero declarar que existe uma promessa de pé sobre a vida da igreja, e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Eu sinto a presença e a graça do Cristo vivo e ressuscitado, aquele que nos deu poder, autoridade e ousadia, para no seu nome, repreender males, moléstias e enfermidades. Eu sinto a presença, e eu amo pregar no domingo, porque no domingo as mulheres foram até o sepulcro, e o anjo disse a elas, porque buscais entre os mortos, aquele que já ressuscitou. O Espírito Santo está neste lugar, e Ele cura a alma, Ele cura o corpo, Ele cura o Espírito, será uma noite de cura na presença do Senhor. Mas eu quero contar uma coisa, que o Espírito Santo me permitiu contar. As outras coisas eu guardo, são de cunho pessoal. Lá pelo décimo dia, tinha pelo menos seis a oito pessoas dentro daquela UTI, eu estava sendo cuidado por seis médicos, e eles não sabiam o que fazer. E eu ouvi a conversa, esse aí já era. Vai embora. Vai embora. Só que quando Deus tem uma promessa, um propósito, o diabo, o mundo espiritual, trabalha para tentar intervir naquilo que Deus fez. Nada acontece sem obstáculos. E no nono dia, eu havia encerrado a diálise. Eu fui direto para o diálise, eu fiz durante doze dias, três horas e meia, entre uma hora e meia, duas horas e meia, três horas e meia por dia de diálise. Fiquei doze, quinze dias de fralda, parecia um bebê. Mas eu estava nas mãos do Senhor. Escute o que eu vou te contar aqui, eu te conto com toda a minha alma. Eu tinha tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu tomava morfina três vezes por dia. Mas eu senti um estado de gozo e de alegria tão grande. Porque naquele momento, naqueles dias todos ali, eu não, para mim, eu não estava numa UTI. Para mim, eu estava diretamente na presença de Deus. Eu me lembrava da Bíblia, com uma frequência tão grande. E eu tenho uma cabeça grande, tenho uma boa memória. Mas não era com a mente que eu sentia a palavra. Eu sentia a palavra de Deus, correndo na minha corrente sanguínea. E eu me lembrava do salmista, como amo a tua lei. Ela é a minha meditação diária. E eu me lembro que eu olhei para uma ala, havia uma moça totalmente incubada. Ela tinha uns 32 anos. Era uma moça muito bonita. Parecia Mary Moreau. Linda moça. Ela estava amarela, da cor do sol. Amarela. E quando eu acordei da diálise, eu olhei para ela. Ao lado dela tinha um ser, com um instrumento de corte, grande. E eu sabia que era um demônio. E o espírito dela saiu de dentro dela, olhou para mim, e eu vi o desespero dela. Ela estava sabendo que ia para o inferno dentro de alguns minutos. E eu disse, quando eu me acordei, amanhã eu dou um jeito de entrar ali e orar por aquela moça. Só que eu caí no sono. Quando eu caí no sono, quando eu acordei, algumas horas depois, quando eu olhei, o lugar que ela estava, estava vazio. Ela havia morrido. Aquilo marcou a minha alma. Então, não sei se você vai me entender. Eu já amava a Bíblia, mas agora mais do que nunca. Eu não posso ver alguém dizendo que está doente. Eu já dá vontade de colocar a mão na cabeça e orar. Sabe por quê? Porque a eternidade está muito perto de cada um de nós. Eu quero que você tenha consciência que os dons do Espírito não são privilégios de uma elite. Não. O reino de Deus é um reino de sacerdote. Qualquer crente que foi selado com o Espírito Santo, sobre ele acompanha essa promessa gloriosa. E em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos. Quando alguém cair enfermo perto da sua rua, não precisa ligar para pastor. Não precisa ligar para presbítero. Invoque o nome de Jesus. Neste nome há poder. Neste nome há poder. Neste nome há cura. Nesta noite acontecendo sobre você. Escute. Clinicamente. Eu tenho todos os documentos. Doutor Wesley acompanhou. Doutor Carlos, esposa da Kelly. Um monte de médicos que são amigos. Alguns que são ex-alunos. Eles disseram, nós temos os teus documentos aqui. Quem te tirou daquele lugar não foi nenhum médico. Clinicamente você está morto. E eu quero dizer uma coisa para você. Seguro para você dar glória. Você precisa entender. Que a vida cristã começa depois de uma experiência de morte. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas do alto. Onde está Cristo à destra de Deus. Escute. Eu lhe garanto uma coisa. Eu não estou aqui. Eu amo a minha esposa. Eu amo a minha família. Eu amo o ministério que Deus me deu. Mas eu não estou aqui porque quis. Eu estou aqui porque me mandaram voltar. Quem vê o outro lado. Quem vê o céu. Não quer mais voltar. Aleluia. Aleluia. Tudo o que a Bíblia diz e muito mais sobre o céu. É real. É real. É real. É real. Por isso que Paulo disse. Eu estou em aperto. Porque eu preciso ficar com vocês. Mas o meu desejo é estar com o Senhor. Escute. Nesses dias que eu estava na UTI. Como foi verdadeiro o que Paulo disse. Em 1 Coríntios 2 e 9. Aquilo que os olhos não viram. Os ouvidos não ouviram. Nem subiu ao coração. É o que Deus tem preparado. Escute. Você não tem ideia do que Ele aguarda. Pelo amor de Deus. Não negocie a sua comunhão com Deus por nada. Sofra. Padeça. Porque o único inferno que pode existir para o crente. É nesta vida. Mansões celestiais. Lhe aguarda. Na presença do Rei. Eu vou para o Pai. Mas eu rogarei ao Pai. E Ele vos enviará o Consolador. E Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Paulo disse em 1 Tessalão de 105 e 17. Não entristeçais o Espírito de Deus. Com o qual você foi selado para o dia de Cristo. A nossa carreira não é desta vida. Nós estamos caminhando para cruzar uma linha. E sermos coroados com a coroa da vida eterna pelo Senhor. Se você sente a presença de Jesus. Adore a Ele. Bendiga o Seu nome. Levante a Sua mão. Levante a Sua mão. Médicos dão diagnósticos. Jesus estabelece cura. Médicos olham para aquilo que esbarra nas suas limitações. Mas Jesus. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Talvez eu já tenha contado isso aqui. Mas quando eu morava em Mossoró Rio Grande do Norte. Eu tinha uma moça que o casamento estava quase acabando. Porque ela era estéreo. Eu não conseguia gerar. Irmãos, eu não pulei. Eu não sapateei. Eu não falei língua estranha. Eu só coloquei a mão em cima da mão do esposo dela. Eu disse. Fulana. Em nome de Jesus. A partir de hoje. Gere. Passaram-se sete anos. Eu estava pregando no São Vicente. Itajaí. De repente o telefone tocou após o culto. Quando eu olhei. Eu disse. É 84. Era a mesma irmã. Eu escutei pela voz. Pastor Lucié. Eu falei. Sim. Aqui é a fulana. Eu falei. Sim. Tem como o senhor orar de novo por mim? Eu falei. Por que não deu certo? Não, pastor. É que eu já estou no quarto, filho. Eu queria ver se tem como orar para fechar a madre. Eu já fui gritando. Minha irmã. Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. E aquilo que Deus fecha, ninguém abre. Fique tranquilo. As chaves desta vida não estão na mão de nenhum homem. Antes estava na mão de Eliakim. Depois de Davi. Mas agora está nas mãos de Jesus. É uma chave mestra. Que dá acesso a tesouraria. Que dá acesso a sala de audiência. Que dá acesso a sala do trono. Que dá acesso ao cofre de armas. Tudo que você precisa. Aonde isso está? O teu senhor que é vivo e que ressuscitou. Tem a chave na mão. Tem a chave na mão. Tem a chave na mão. Ele é o único digno de glória. De adoração. Você veio aqui para adorá-lo. Ele está vivo. Veja essas e outras mensagens aqui no canal. E continue sendo abençoado pela palavra de Deus.